E aí galera, beleza? Eu sou o Lucas Moura, eu tô aqui pra mais um vídeo, um vídeo que eu não queria trazer aqui no canal, mas tem que trazer, enfim. Tô numa corrente, fui convidado pra uma corrente muito foda, uma corrente muito do mal, velho, do mal, velho. Enfim, eu tô falando feito retardado. Eu fui convidado pra uma corrente do Israel, o Israel argentino. Pelo Israel argentino, eu fui convidado pelo Israel pra jogar Gustin Globens até onde eu puder chegar. Sem dar game over, quando dar game over, acaba tudo. Quem começou essa corrente, se eu não me engano? Foi o gameplay do Nub, e o Israel convidou, o gameplay do Nub convidou o Israel e outras pessoas, e o Israel convidou eu e o Dani Delicies. Como vocês podem ver ali no jogo, o cara é um retardado, né? Levou dano no início. Então vamos lá jogar, né? Vamos lá jogar esse jogo. Esse delicioso jogo. Queria pra Super Nintendo, mas o Israel me... Ah, tem que ser de NES, tem que ser de NES, vamos lá. O mouse tá na tela, deixa eu tirar o mouse. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vocês viram que o cara, ele tava semi-nu. Vamos analisar a cena. O cara tava semi-nu. Sentado de boa. E a princesa do lado dele. Rolou um sexo ali no mínimo. Vamos lá. E aí, aí? Os dois botões atacam mesmo? Qual que pula? O outro, a pula. Não vou pegar esse fogo aqui não, que eu já vi que esse fogo é uma merda. As vantagens de ver vídeo. Não vou por cima também, que eu vivo que dá cima da merda. E por cima a gente vira um sapatão. Ai. Olha os seus trouxas. Ô puta, puta. Nasceu bem em cima de mim, né? Como é que mata esse diabo? Ele é um diabo mesmo. Ah, começou. Vamos lá. Começou nada. Dá uma tela pra... Ae, pula. Olha onde que eu voltei. Pelo menos eu passei o Danilo. Tô feliz. Me sinto feliz. Peguei a faca. Que massa. A faca vai até o final. Ai, 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 que delícia, que delícia. Nossa, eu passei... Uou! Eu sempre morro pra esse capeta, velho. Eu sempre morro. Tá certo. Meu Deus. Alguém me ajuda. Jesus. Quando a concentração bate, a gente fica calado. Ah, velho. Vai levando teu cu. Mete um cu na minha... No cu. Ué? Não peguei a arma. Ai, ai. Ai, ai. Que delícia. Então é isso. Tá feita a minha parte. Minha corrente está feita. E como de costuma tem que convidar alguém? Mas, Rael, você não esperava que eu só teria uma pessoa pra convidar, não é mesmo? Uma pessoa. É permitido convidar uma pessoa? Eu não sei. Eu tenho uma pessoa pra convidar mesmo. Eu andei pensando bem em quem convidar. Eu só tenho uma pessoa pra convidar mesmo. Eu queria convidar pra essa corrente do Gus and Globens de Nace. Não é de Super Nintendo. Eu queria convidar o Ultra Games. O grande Márcio do canal Ultra Games. Então, Márcio, você está convidado a este desafio, a esta corrente, a este momento, a esta vida, a esta oportunidade que você tem de mostrar pra gente como você é bom nesse jogo. De chegar até um determinado local sem dar game over. Cara, a pessoa que jogou essa porra ali pra poder botar o preview é muito lixo. Morre no início do negócio. Então, Márcio, você está convidado aí pra corrente. Sinta-se privilegiado. Eu já fiz a minha parte. Eu só tenho ele pra convidar. Mas é isso. Quem gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o dislike. Isso ajuda bastante a avaliação do canal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Lembrando também que agora eu faço lives no meu canal. Então, todo dia eu estou fazendo uma live stream. Jogando jogos antigos. Jogos que me dão telha de jogado. Então, fiquem atentos aí. Pra quem não sabia, eu faço lives, tá, gente? Lives de vários jogos. Começa todo dia. De três horas em diante, eu devo iniciar uma live. Às vezes eu inicio oito horas da noite. Às vezes eu inicio três horas da tarde. Então, fica atento aí que rola live no meu canal. Então, muito obrigado a todos que assistiram. Muito obrigado, Dani Delícia. Que eu sei que você está assistindo. Seu gostoso. Beijinho pra você. Israel, você é mal. E só, só isso que eu tinha pra falar. Muito obrigado e tchau, gente. Ai, eu... Eu fiz esse jogo horrível. Eu queria jogar Super Nintendo.